Tem até um set que eu falo sobre criança no show, que é justamente falando sobre isso. Eu tenho uma filha de 9 anos. Ah, é? Você fala da sua filha. Minha filhinha de 9 anos. É a Pietra. Ela tem 9 anos. Minha filha... Faça aqui ou quer que eu faça lá? Não, onde você estiver, mas a notar, tu quer fazer, faz em pé, vai. Vou fazer em pé. A minha filha, ela tem 9 anos, né? A Pietra. Amo. Um beijo, filha. E ela tá na idadezinha que todas as crianças passam, que é a idade da demência. Todas passam. E o engraçado, assim, só pra mostrar e mostrar pra vocês, é todo final de ano eu tiro férias no programa. E gosto de fazer uma viagem com a minha mulher e com a minha filha. E esse final de ano a gente já decidiu que ia pra Paris. Ia passar um mês em Paris. Só que Deus me iluminou durante o sono. E mostrou que ia ser minha ida a Paris com a minha filha de 9 anos. Porque quem conhece Paris sabe que o país é um lugar romântico, pra você contemplar, pra você admirar. Fiquei imaginando essa viagem com a minha filha. Eu, minha mulher e minha filha, no alto da Torre Eiffel. Eu com uma taça de champanhe, minha mulher com uma taça de champanhe. A gente brindava, pôr do sol, falava, veja, amor. Cidade de luz aos nossos pés. Ah, que lindo, hein? Ao longe será Notre-Dame. Desce da porra da grade! Eu já mandei você sair daí, não mandei? Vai cair lá embaixo, vai acabar com o passeio. Porra, para de cuspir nos outros, garoto. Que inferno! Na parede ali. Porra! Garota, agora não vai, vou falar. Agora não dá a escana, não quer ser. Agora vou na parede. Que inferno! Você perde um pouco do vocabulário. Ah! Veja, amor. Rio Sena. Como é lindo o Rio Sena, não é? É lindo, é. Olha lá, caiu a câmera no chão. O que é que tu deu a câmera na mão da porra da criança? Olha a pilha correndo. Cata a pilha! Cata a pilha! Cai, perdeu as fotos. Não tem mais foto da viagem! Vamos pro hotel! Porque a criança quer te destruir. Ela quer acabar com você. Ela acorda cansada. Você fala, filha, vamos passear. Pô, outro museu, hein? Outra estátua de peru de roda. Aí você leva. Ela vai pendurada em você que ela já acorda cansada. Ela fica... Se vocês terem uma ideia, eu fui com a minha filha. Eu vou com a minha filha e minha mulher no restaurante, lá no Rio de Janeiro. E a gente sentado um dia na mesa assim, minha filha falou assim... Pai! Porque a criança também é tu. Assim... Não quer pai. Pai! Pai! Minha mulher manda a minha filha me acordar, ela chega a essa distância e fala assim... Pai! 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 Aí ela pra mim sacanhora, ela vem e fala assim... Te assustei. É má. Bom, a minha filha falou assim... Pai, passe no banheiro. Eu falei... Vai, filha. Ela foi no banheiro. Daqui a pouco ela voltou assim... Pai! Porque também é tu. Pai! 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 Aquele negócio de bochechar pra boca ficar cheirosa. Falei, aham, lá em casa também. Aham, eu sei. Só que o daqui é grandão. A criança passou a noite inteira bochechando aquele troço. Em casa não escovo o dente. Me cobraram aquele negócio no restaurante. A criança estava alcoolizada já. Chegava do meu lado, eu comendo camarão, botava na minha cara e falava... Ó aqui, pai! Pai! Mas o que concretizou a fase da demência foi o dia que eu cheguei em casa, minha mulher estava sentada na sala, com uma cara de alguém que tinha morrido. Eu falei... O que que eu ouvi? Ela falou... Vai lá no quarto e conversa com a tua filha. Eu cheguei no quarto, a visão era a seguinte... Minha filha sentada em frente ao computador, ela tinha arrancado um tufo de cabelo da franja. Parecia que tinha uma bunda de pombo, pô, sabe? Eu olhei aquilo, me controlei, falei... Oi? Ela fez... Oi? Falei... Tudo bem? Ela... Aham! Cortou o cabelo? Aham! Sozinha? Aham! Por quê? Eu não sei! Porra, criatura de Deus! Guardei minha arma... Falei... Criatura! Como não sabe? Não foi você que fez essa merda? Aham! Então por que que você fez isso? Eu não sei! Já veio um choro, patinete tocar. Então você está de castigo! Por quê? Por quê? Ele... É isso! Caralho! Obrigado!